Bom dia pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo com mais um jogo novo de terror Jogo da vez chamado XQZMC, jogo que me chamou bastante atenção porque ele parece que foi feito baseado em uma criadora de conteúdo real Chamada Molly Moon e ele também tem artes do Trevor Henderson que é o criador do Siren Head Na história do jogo nós somos um rapaz que está à procura do seu irmão que está desaparecido e daí me parece que coisas vão acontecer Sem mais alongas, partiu jogar hoje e conhecer XQZMC, bora lá O jogo ainda está na versão demo e me parece que ele tem mais de um final e a tela do jogo é assim mesmo, vocês estão vendo aqui Então vamos lá, ok e começou Meu irmão já está desaparecido há alguns dias, eu espero que quem viva aqui possa me ajudar a encontrar ele Ok, eu tenho itens, tá? Eu tenho um cartaz aqui do meu irmão desaparecido Como é que eu olho, gente? Eu tenho que arrastar, ah, eu tenho que arrastar pra cá, bacana, hein? Desaparecido, você viu este homem, George Fly, idade 29, por favor, informações, chame o escritório do xerife, né? Se você ver ele, tá? Bacana, tá? Então eu tenho itens, continuo Ah, aqui, alguém está vindo agora Oi, que susto, mano Ei, quem é você? Ela perguntou pra mim, ela é a Molly Posso perguntar pra ela, eu posso usar o seu telefone? Eu posso falar pra ela, você viu meu irmão mostrar o panfleto, né? O cartaz desaparecido, vou mostrar o cartaz pra ela Tá, eu arrasto pra... pra onde? Ela parece familiar, vamos entrar e perguntar para o meu amigo Gente, a cara dela é estranha, né, mano? Mexendo assim, velho Ele parece familiar, vamos entrar e eu vou perguntar para o meu amigo Hum, ok Ok, como é que ela trocou de roupa tão rápido? Ela já estava com esse short? A parte de cima ela pode ter tirado, ou ela estava com essa roupa e eu não percebi Não sei, né, gente? Ela tem uma cara diferente, né, mano? Parece uma boneca, de verdade mesmo É... Tá Tá, vou... é... deixa eu me falar com ele que você está aqui Ok? Ela vai falar com o amigo dela Tá, faça... é... sinta-se em casa, né? Faça dessa casa como se fosse sua casa A gente costuma falar aqui no Brasil também, ok? Ok, gente Eu exploro a casa, é isso? Eu posso explorar a casa, eu acho, né? Vou olhar a minha casa aqui dela, por que não? Tem alguma coisa na gaveta Tá, tem uma chave de fenda, dá pra me pegar? Peguei, por que eu pegaria uma chave de fenda Na casa da mina Que eu acabei de chegar, gente? Eu estou roubando Algumas pessoas poderiam dizer que eu estou roubando Ela tem bastante água Tem alguma coisa na parte de baixo Coca-Cola, mais água Ok, cozinha Aqui atrás, nós temos a porta Deve ser a porta de trás ou a porta da frente? A porta está trancada Ok, por que a porta está trancada? Ai, que susto, Molly Meu Deus do céu, velho Ai, que susto, parece do nada, mano Tá, Molly, ela falou Ótimo É, ele está no porão É, siga-me Vá lá, né? Ele vai em frente Ele vai encontrar você lá embaixo Mano, na moral Assim A menina parece inofensiva Tá? A menina bonitinha, parece inofensiva A casa está arrumadinha Eu não vi nada ali que me Remeta a um psicopata Eu só estou procurando meu irmão E como eu não sei o que vai acontecer Estou achando estranho Eu tenho encontrado uma garota E ela está mandando Eu falar com o amigo dela Mas ao mesmo tempo não é Porque eu estou procurando meu irmão Na vizinhança A menina está sendo simpática comigo Não se preocupe Eu vou ligar para o xerife Ok Ok, Molly Ok, Molly Eu só não sei, pessoal Se ela é uma criadora de conteúdo Está aqui do YouTube Ou de outra plataforma Porque eu não procurei Tá? Vocês podem até deixar aí Nos comentários aí para mim Eu só sei o que eu li Lá na página do jogo Lá mesmo Ok Oh, meu Deus Se a porta do porão Estiver fechada Já era Rip Leozitos Eu não acredito que eu tenho E nós poderíamos perguntar Os outros membros Se eles têm Mas primeiro nós vamos fazer uma oração Siga-me Oh, meu querido Eu só estou procurando meu irmão Não quero entrar em nenhuma seita Não, meu querido Que que é isso, gente O que que é isso, gente? Gente, do nada sim Tá, Molly Como nosso novo membro Como nosso membro mais recente Você tem que realizar a oração Trace a linha No piso Tá É... Sigra as linhas A linha no chão, né? No piso No besouro Beleza Entrei no culto do besouro aqui, gente Que que é isso, mano? Mano O que que eu estou fazendo, velho? Como assim, velho? Gente Eu só estou procurando meu irmão, velho Que que é isso, mano? Estou procurando meu irmão Os caras já me trouxeram Para uma seita, mano Que isso, mano? Já pensou se isso acontece na realidade, gente? Eu estou pensando aqui agora Comigo Cara, eu estou até nervoso Porque eu estou até errando o traçado, tá? Porque geralmente Eu não erraria isso daqui, não, né? É, os itens É até que um bom desenhista Modéstia à parte Mas eu estou nervoso, velho Ok Esse bichinho aqui Era o que estava lá na página Que é uma das criações Do Travel Henderson Não sei o nome desse monstro aqui, não Ok? É, ela falou Bem Agora É, você precisa fazer Um sacrifício Mano, eu vou matar o O porquinho Esse porquinho maluco aqui Não tem escolha, né, velho? Ok 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 É Tá, eu falei Funcionou Eu acho que não, né? Não sei Tá Ela está assustada Você é idiota Você fez errado Rosnado Gente, a cara é da mina, velho Eu estou com medo, velho O que é isso, mano? Hora de ir Sai correndo Oh my gosh Pra onde que eu vou? Ai, caramba Eu não sei pra onde que eu vou Tem um buraco aqui na parede Parece E eu acho que eu posso ir em frente Ai, meu Deus Parede Ai, meu Deus Vou morrer Janela Entrei na máquina Entrei na máquina De... De... De lavar? Não sei Uma secadora Gente, ela está me far... Ah Você morreu, gente Que isso, mano Final 2 de 3 Mole encontrou você Caraca, velho Será que é fácil fazer os outros Então são 3 finais? Eu não sei se são 3 finais, né? Na verdade Ou se eu tinha outras opções Lá no começo Como eu falei pra vocês Tá A porta vai estar trancada Tenho certeza Ó Tá aberta A porta tá aberta Tá Tá Tem um quarto Eu posso vir pra trás Tem um quarto E aí? Tá Não tem nada no quarto Eu posso vir pra trás Na cozinha Ok Tá Eu posso vir pra cá Aqui o que? Sala de estar Ah Pra cá Gente Eu estou perdido na casa A casa da mina é gigantesca, velho Essas casas americanas Elas São muito grandes, velho Não sei por que que eles fazem a casa com tantos cômodos assim Eu vou só indo em frente, vai Tem um guarda-roupa Entra no guarda-roupa Precisa que ela vai me farejar aqui, né? Tá brincando Mole, você está farejando minha cueca, velho Porque eu estou cagadinho de medo 2 e 3 Final 2 e 3 Mole encontrou você Então Eu acho que esses outros Dois finais que não tem aqui São De outras formas, né? Tipo Como que eu posso dizer pra vocês? Eu acho que Seriam lá no começo, né? De repente eu selecionasse outras opções Eu não tenho certeza, tá? Mas poderia ser Ah Tá 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 Lugares novos Lugares novos, ó Tem lugares novos Lugar é esse Cara, ela me encontra em qualquer lugar da casa, cara Como assim? Olha só Uh, não me encontrou Não me encontrou Não me encontrou Tá É Ela estava tão perto Eu preciso encontrar uma maneira de sair daqui Eu ainda tenho aquela chave de fenda, não tem? Ainda tem a chave de fenda, velho Eu só teria que encontrar um lugar pra poder usar ela Tá Sai daqui debaixo da cama Tá Embaixo da cama Sai daqui Tá Ali eu acho que é o banheiro Eu fui pro banheiro? Não sei Será que tem alguma coisa pra me abrir? Tipo Aqui, ó Uh Tem um buraco Na parede do banheiro Atrás do espelho Gente, eu deveria entrar nesse buraco Eu tô com medo Final 3 de 3 Você escapou What? Eu escapei por um buraco Atrás do espelho do banheiro Ok Isso foi bem estranho Obrigado por jogar Mole moon E pra que eu peguei a chave de fenda, gente? Olha só Travel Henderson Cara, eu fiquei curioso Por que eu peguei a chave de fenda? Será que vale a pena a gente explorar de novo? Pra gente ver Se a gente descobre pra que a chave de fenda? Vamos lá Explorar de novo Pra gente ver se a gente descobre pra que a chave de fenda Que curioso Que curioso Tá, isso eu pedi pra usar o telefone dela, né? Tá, mesma coisa Vamos ver se ela me ajuda, ó Quem tá vindo Beleza Agora eu vou pedir ela pra usar o telefone Claro Vamos entrar Hum Ela me chama pra entrar de roupa Ela tá com outra roupa Ok, agora eu vejo Ela tá com outra roupa Ok, a menina troca de roupa a cada 5 segundos É... Tá, agora É... Vamos perguntar pros meus amigos Se eles viram o seu irmão? Tá Não, eu preciso usar o seu telefone Hum Por que eu não ligo pro xerife pra perguntar sobre o seu irmão? Hum Por que eu não ligo pro xerife pra perguntar sobre o seu irmão? Ele é um bom amigo meu Tá, acho que ela é íntima do xerife de alguma forma, né? Aí ela disse que foi ligar para o xerife Tá, gente Vamos pegar aqui de novo essa chave de fenda Que eu não entendi por que da chave de fenda Se... Eu ainda não achei um lugar pra usar ela Mas deve ter, né? Tá, na geladeira não tem nada, né? Nada muda Uhum Tá Tá Chave de fenda Não dá pra mim fazer nada Devo ter que usar ela em algum lugar da casa Creio eu Tá, pode estar trancada, né? Tá, tô esperando por você Tá, ela falou Estou esperando por você na sala de estar Vem aqui Ok Ok, Molly Ok, Mollyzinha Tá Ahn Ok, tô indo, né? Calma aí que eu tô indo Deixa eu dar uma olhada aqui na casa aqui primeiro Porque eu gosto de olhar a casa dos outros, né? Olha só Estranho É... Nenhuma dessas roupas parece Da Molly Olha só Muito estranho, hein? Mais estranho ainda É tu tá olhando O guarda-roupa da mina Que eu acabei de conhecer Hehehe Ai, meu Deus Tá Nenhuma delas tem o O tamanho dela Ou o seu estilo Ok Que roupas são essas? E onde estão As suas próprias Agora, né? Muito estranho mesmo Muito estranho mesmo, velho Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Eu nem sabia que dava pra olhar ali dentro Olha só, gente Quanta coisa Oh my gosh É a carteira de habilitação do meu irmão Como assim, velho? Tá Isso é A identidade do meu irmão Gente Por que que estaria aqui na casa De uma garota estranha? Não sei É... Então ele está aqui Ou... Esse... Ou aqui foi o último lugar Onde ele foi Foi, né? Deve ser o último lugar Onde ele veio Mas onde ele está Agora? Mas onde Ele está agora? Gente Morto? Ah! Gostou do meu Outfit? Gostou das minhas roupas? Vamos jogar um jogo Mano Tô com medo, velho Falar nisso Tô vendo Os jogos mortais, né? Os filmes do Jigsaw Que tem na Netflix, velho Agora eu lembro que Let's play a game Esse jogo Esse jogo só tem uma regra Ah, esse jogo só tem uma regra Eu sempre venço Oh, parece divertido Posso falar pra ela É... Onde você conseguiu aquela mochila? Gente Tem que perguntar Meu amigo Gave it to me Let's ask him In the basement Não, 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 não Meu amigo me deu Deu ela pra mim, né? Vamos perguntar pra ele No porão Ah, tá Ok Vamos perguntar Seu amigo Não Eu estou indo Ligar para o xerife Você é teimoso Eu gosto disso Que que é isso, velho? Final 1 de 3 Tá Gente, eu tinha que jogar o jogo com ela Deixa eu jogar o jogo com ela, então Ah, tá Eu posso falar com ela aqui Poderia ir mais pra onde? Corredor Quarto Deixa eu jogar o jogo com ela Acho que eu vou bem jogar o jogo com ela Só pra gente ver A porta está trancada Tem uma porta trancada aqui Que eu nem sabia, velho Gente, são várias coisas Pra gente poder descobrir Gostei Tá Deixa eu jogar o joguinho com ela, então Eu sempre venço Será que eu vou morrer instantaneamente? Pode ser também, né? E eu aposto com vocês Tá Que vão ter É... Uns malucos aí nos comentários Que vão achar a mocha Maravilhosa Que vão Falar que viriam aqui Tranquilamente E morreriam pra ela Eu tenho certeza, mano Conheço vocês, cara Conheço Conheço Vocês são malucos, tá? Não, não gostei não, mole Isso é bem esquisito Você parece a Momo Tá, vamos lá Vamos jogar o jogo com ela Parece divertido Tá, responda Para ganhar um prêmio Putz Tinha que ser de matemática, mano Porque eu não sou bom de matemática, minha querida Pessoal aqui do canal Que sabe que eu sou péssimo em matemática Seis vezes nove Mais seis Gente, eu não faço ideia, velho Eu não faço ideia, cara Caraca, se eu fizer aqui na calculadora Vai ser muita vergonha, gente Eu vou ter que fazer na calculadora, tá? Ai, Léo Pelo amor de Deus Vai fazer na calculadora Pô, meu querido Eu vou fazer na calculadora Porque eu nunca fui bom em matemática Tá? Se eu fosse Para ser bom em matemática Eu era físico Eu não era criador de conteúdo Tá, está certo Agora aqui está o seu prêmio Morro de qualquer jeito Ok Se eu errar Eu vou morrer também, né? Tenho certeza Tá O xerife vai estar aqui em breve Ela falou Ok E aí, Molly O que a gente faz agora? Come Sit down Vamos Sente-se Eu não estou muito afim, não, Molly Não estou muito Tá bom, sentei Calma Essa ignorância toda Sentei já É Tá Você aceita algum chá? Uma coisa para beber? Caraca, mas tirou o chá da onde? Tirou o chá da onde, minha querida? Muito estranho se a gente está pronta, hein? Tá, eu fiz para você Ah, eu posso falar para ela? Não, eu estou bem Ok, claro Ai, gente Eu bebo chá ou não bebo, velho? Ah, nem faz muita diferença De qualquer jeito Eu acho que eu acabo morrendo Tá, não quero não, Molly Obrigado Ah, eu tenho me sentindo tão sozinha Ah, eu tenho me sentindo tão sozinha Pô, Molly Que interessante, né, cara Mano, a menina deu uma olhada muito esquecida, velho Quê? 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 Parece divertido? Ah, eu realmente não estou no clima agora Ah, não, Molly Obrigado Tá, eu estou... A cara dela é muito esquisita, velho Eu realmente estou entediada, né? Vamos perguntar aos meus amigos se eles viram seu irmão Eles estão no porão Ah, eu posso falar para ela? Não Ah, eu vou esperar para o xerife Tá Sim, isso parece ser ótimo, não Vou esperar para o xerife Meu querido, eu não quero o seu chá Ok? Eu não quero Eu não quero Caraca, ela vai ficar me convidando, mano Gente, o que eu faço, mano? Gente, o que eu faço? O que eu faço? Tá, então tem três opções Eu posso beber o chá Ir no quarto Ou ir no porão No porão já fui, né? A gente sabe que dá ruim Se eu beber o chá, será que eu vou desmaiar? Provavelmente, né? Ai, mano Tá, vamos lá Me deu um minuto Tá, me deu um minuto Ok Tá, eu já tinha explorado o quarto, né? Eu já sei Que a identidade do meu irmão está aqui Cara, será que o meu irmão foi atraído para cá pela Molly, velho? Eu estou achando que o meu irmão caiu no conto da Molly, hein? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Se não for, depois eu vou beber o chá É porque no porão já fui E eu ainda acho que aquela chave de fenda, gente Pra falar a verdade pra vocês Eu vou usar ela lá no... Olha lá Eu acho que eu vou usar aquela chave de fenda lá no porão Ah, mano É a mesma coisa Tá, eu vou responder errado agora Ah... Tá, eu vou responder errado Só pra gente ver Tem vários finais Ok Ok Ok, tá acontecendo Tá, vamos lá Vamos pegar o chá O banco final vai direto, né? Tá, ok, claro Bebi o chá Ops Eu droguei você Oh my gosh Já acordei no porão Nossa Fui drogado e acordei no porão Caraca, mano Tá, gente O que é que eu faço? O que você está fazendo aqui embaixo? Perguntar pra ele agora diferente, né? Tá É... Apenas um grupo de indivíduos com ideias semelhantes Você gostaria de se juntar a nós? Ah... Tá, eu pensando comigo Eles podem... É... Saber algo sobre o meu irmão Deveria me juntar a eles E descobrir a verdade Tá Então eu posso falar assim É... Gostaria de me juntar Não, estou procurando pelo meu irmão Você viu ele? Tá, vou me juntar então, gente Dá a mesma coisa naquela hora, né? Eu acho que naquela fuga lá Se eu... Correr pro lado certo Talvez eu encontre um lugar pra usar a chave fenda, tá? Tá, ok Ah, tem uma opção aqui, gente Ó Tem... Está escrito Erase, né? Apagar Eu não tinha visto isso, não Dá pra me apagar isso aqui no chão Apagar Ah, tá É só pra me apagar se eu riscar errado Hum... Tá, eu pensei que eu poderia apagar O besouro, mas não É só se eu riscar alguma coisa errada aqui Tá, vamos lá então Vou fazer o desenho Vou fazer muito certo também não, né? Porque... Estou nem aí se vocês vão conseguir Colocar o monstrinho deles aqui É que na verdade Eu não deveria Fazer nada com esse monstro, né? Já que a gente está summonando ele Ou será que foram eles que colocaram ele aqui, né? Talvez eu não sumonei, não Talvez eles se colocarem em cima desse negócio Tá, ok Agora você deveria fazer um sacrifício Tá Nada que eu faço aqui Não tem nenhum lugar que eu possa sair, né? Ah... Ok Mano, a cara dela é muito bizarra Tá, hora de ir Agora, gente Deixa eu ver se eu vou pra algum lugar Que eu não fui ainda, ó Vou correr pra cá Tá Tá, ali é a porta Ali é a porta Tem os lugares dentro da casa Tá, aqui Acho que só dá pra me esconder na máquina Tá, que ela me pegou Vamos com calma agora, né? Pra me voltar Não preciso ter desespero, não Tá, vou subir a escada Vou subir a escada Eu juro que eu queria saber Onde que eu uso a chave de fenda, velho Que até agora eu não sei Tá, e ali tem um guarda-roupa, né? Ó, corredor Até a lareira Não sei se eu vou ir pra frente Aqui eu acho que eu vim Aqui eu vim Acho que eu vim pra cá Pra cá Nesse banheiro Eu entrei no espelho aquela hora Se eu vier pra cá Pra dentro da banheira, eu acho, né? Ah, mano, eu me acho em qualquer lugar Velho, não faz sentido, cara Porque, tipo É... Se eu parar pra pensar O único lugar pra me poder sair ali É no espelho do banheiro, velho Ah, o único lugar pra me sair é aqui, cara É o único lugar que eu escapo Tá, eu errei a pergunta Acertei a pergunta Joguei o jogo com ela É... Eu aceitei o chá Fui pro porão Fui pro quarto Morri Realmente eu não tenho muitas opções, né, velho 3 de 3 Final 3 de 3 Você escapou Eu fiz todos os finais, gente Eu fiz todos os finais Eu não sei se eu fiz todos os finais Eu fiz todos os finais Bom, amigos Mas então é isso aí, tá? Esse daí foi Eu acho que eu fiz todos os finais do game Eu tava dando uma olhada aqui Pra ver onde eu usava aquela chave de fenda E me parece que tem uma ventilação ali Perto da sala de estar onde eu uso ela Mas acaba que eu só vou pro porão E tem os mesmos finais que eu já tinha feito aqui no vídeo pra vocês Então, eu nem vou fazer não Só se fosse algo diferente Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo Confesso que eu fiquei muito curioso pra saber como que seria uma versão final desse jogo Será que o nosso irmão veio parar aqui na casa da Molly também Desapareceu Ou será que não Será que ele tá em outra casa aqui nessa vizinhança maluca Será que tem outros vizinhos ali malucos igual a Molly Eu não sei Será que a Molly é uma garota normal que tá possuída Ou será que ela é outra coisa Quero saber o que vocês acham Deixa nos comentários Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo Um grande abraço pra todos vocês Falou, valeu e tchau